5. Poder de Compra, com a Yana Freitas. Dúvida que o nosso ouvinte sempre tem. Quero saber de você, Yana. Aquelas preocupações do consumidor, uma atitude, um compromisso com a sustentabilidade, é algo que é dele ou se você não estimular ele não tá nem aí? Como é que funciona isso? Pois é, eu queria comentar aqui alguns aspectos sobre esse assunto. Boa tarde a todos e boa tarde aos ouvintes também. Boa tarde. Porque existem algumas empresas fazendo, tomando atitudes aí pra, entre aspas, estimular justamente, incentivar o consumidor a ser mais sustentável, né? Tem uma empresa agora que desenvolveu e colocou pra funcionar em Nova York uma máquina que aceita embalagem de plástico usada e aí em troca dessa embalagem que você leva lá pessoalmente, deixa na máquina, eles te dão um produto de volta, um produto da marca, enfim. E ela disse que a ideia é justamente incentivar a reciclagem. Iniciativas assim não são em comuns, acontecem também aqui no Brasil. Por aqui tem marca de cosmético que pede pra que o cliente que compra online e recebe embalagem de papelão em casa, junte duas, três, quatro embalagens dessas, leve até uma loja e troque também por um produto deles, por exemplo. Será que as empresas estão sendo boazinhas com os consumidores, né? Será que a ideia é justamente incentivar a reciclagem? Aí tem dois aspectos. Um é que, bom, quando a empresa estimula o consumidor a levar a embalagem reciclável até um ponto, primeiro, ela resolve um desafio que é um dos maiores das empresas hoje, que é o da logística reversa, né? Que é fazer retornar pra ela mesma o produto ou a embalagem, ou outro material, enfim, matéria-prima. Que ela jogou na praça. Que ela colocou lá e até por conta da Política Nacional de Resíduos Sólidos aqui no Brasil, é obrigação dela também fazer com que esse produto volte do ponto de consumo até o local de origem. Não é obrigação só das empresas, é obrigação do fabricante, é obrigação do logista, é obrigação do próprio consumidor, do governo, é uma cadeia aí. Mas fazendo, criando esses pontos, as empresas não deixam de estar resolvendo em parte ali, né, o seu problema, digamos assim. E tem essa questão que você comentou, né? O consumidor hoje fala tanto em propósito, que tá disposto a pagar mais caro até, né? Por produto, por marca, que tem essa bandeira de sustentável, de orgânico, enfim, de reciclagem. Mas até onde será que ele vai por sacrifício próprio pra ser esse consumidor consciente? Ele precisa ganhar brinde pra ser esse consumidor consciente, né? E eu diria que, às vezes, em alguns casos ainda é preciso mesmo que o consumidor tenha algum benefício, apesar de as pesquisas dizerem que o consumidor é mais preocupado com a sustentabilidade. Eu tive uma conversa recente com uma executiva de uma empresa que oferece ao consumidor a possibilidade de recolher na casa dele uma embalagem usada do produto que ela faz. E ela diz que o maior desafio hoje é que ainda quando ela, na loja, quando o consumidor vai à loja comprar o produto e ele é informado de que a embalagem pode ser recolhida na casa dele mais tarde, a pergunta que o consumidor faz é, tá, mas o que eu ganho com isso? Como se recolher a embalagem na casa dele já não fosse um ganho por si só, né? Quer dizer, então, a preocupação existe, mas só vai mesmo sendo levada a sério por muita gente quando tem um benefício por trás. Agora, por mais que as empresas façam isso por marketing, e é por marketing, a minha marca tá comprometida com isso, e aí eles fazem propaganda com isso, difundem isso, como se aquilo fosse um valor a mais, é melhor que façam isso do que não façam isso. Acho, claro, é um valor, né? É um valor, na verdade, né? É um valor, é um valor. É melhor, elas estão gastando alguma grana com esse discurso. Mas temos números, ou podemos recolher depois números mostrando uma adesão maior do consumidor, ou seja, as pessoas pelo menos falam que tem esse compromisso hoje, ainda que não pratiquem. Mas já começa a aparecer, por exemplo, volume de reciclagem tá aumentando muito, a contribuição das pessoas tá aparecendo, ou ainda é aquela coleta dos caminhões de lixo, e que depois fazem a coleta seletiva? Acho que vale a pena a gente voltar a isso. Ainda é algo muito tímido, né? No ano passado eu cheguei a fazer uma série de reportagens aqui pra Band News FM sobre reciclagem, justamente, sobre tudo que tá envolvido, toda a dificuldade que existe nesse setor ainda. Não chama atenção, os números ainda não são. Tanto por parte das empresas, quanto por parte dos consumidores, falta muita informação, ainda eu mesma me surpreendi com várias informações, coisas que eu achava que eu colocava lá nos recicláveis e não são recicláveis, enfim, acho que a gente tá ainda num comecinho aí, que não dá nem pra avaliar em número por enquanto, por enquanto, a não ser que a gente fale de latinha de alumínio, que aí é 99% de reciclagem no Brasil, o resto ainda tá caminhando.